Mês de 1950, Romaninho, você que é apaixonado pelo seu carro, tem que trazer o seu veículo aqui. O Dorival vai falar pra nós. Época de chuva, muita gente procura palheta e precisa trocar também, né? Isso, hoje nós temos palhetas sem neca, de R$ 65,00 as específicas por R$ 40,00. Você vem comprar e nós colocamos ela pra você. Pra deixar o carro mais bonito ainda, as lindas calotas, uma variedade de calotas aqui. Isso, nós temos uma variedade de calotas, de 13, 14, 15 polegadas, no valor de 20, 25 e 30. Tem os modelos específicos, vem aqui e escolha o que fica melhor no seu carro. E não para por aí não, você que está acompanhando pela UpTV, pode passar por aqui, faz o cadastro e tem um brinde, é isso mesmo? Isso, vem aqui, dá uma passada, toma um café, faça um cadastro e nós ainda damos um brinde pra você. Olha só que bacana, tudo isso aqui na Romaninha, aproveita e passa o endereço pra quem está acompanhando. Avenida Rafael Vita, 444 Centro, venha. Romaninho, vem conferir.